Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive em mim sem me deixar Sentir sem conseguir provar Se entregar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz O giz do gesto, o jeito Quanto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Porque eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quase ninguém vê Quanto mais aumenta que essa mais O tempo passa por você Sai sim eu dizer O quanto que eu gosto Me desmancho Quando encosto em você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ele me deixa inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Pra você guardei o amor